Rapaz, com esse negócio da capivara filó lá do Amazonas, eu já ando é preocupado. A minha esposa inventou de prender quatro corujas e elas ficam aqui o tempo todo dentro do banheiro e eu estou vendo a hora o Ibama baixar aqui na minha casa. Eu vou mostrar pra você. Elas estão presas aqui, tadinha. Olha só, são três adultas aqui. Aqui é um macho e essas duas fêmeas. E o que eu acho engraçado e sabe o que é? Que esta fêmea aqui fica pousada sobre o vaso o tempo todo. E o coitadinho do filhote pendurado aqui na porta esperando por comida. Se esse negócio da capivara está dando uma repercussão danada, imagina dessas corujas.